Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também? Gostaria de convidar todos vocês a participar amanhã segunda-feira às 20 horas de mais uma live comigo, Benatti, e com o meu amigão PG no canal Espaço Pesca. Eu vou customizar uma isca, ainda não sei o padrão que eu vou fazer, mas eu creio que vocês irão gostar, ok? Então espero que todos vocês a sejam mais um prazer, um prazer enorme, mais um prazer, sempre um prazer, ok? Espero vocês lá pessoal, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri